Momento de reflexão com Padre Martinho Leis Nossa Senhora dos Navegantes Neste 2 de fevereiro celebra-se no Brasil, com destaque para o Rio Grande do Sul, a festa de Nossa Senhora dos Navegantes Navegantes é a maior festa religiosa da cidade de Porto Alegre E homenageia a Senhora dos Navegantes, a Mãe de Jesus, que no sincretismo afro-brasileiro é a Mãe das Águas, o Orixá, Iemanjá Igualmente constava, esta festa constava originalmente de uma processão fluvial Com embarcações cingrando pelo Lago Guaíba Levando a imagem da santa do centro da cidade até a igreja de Navegantes Hoje, por determinação impeditiva da Capitania dos Portos A procissão é apenas terrestre Na vizinha São José do Norte, nossa vizinha aqui de Pelotas Nossa Senhora dos Navegantes é celebrada com grande esplendor A tradição desta festa é uma herança portuguesa trazida pelas famílias açorianas Os navegadores portugueses pediam proteção a Nossas Senhoras Navegantes Para retornarem sãos e salvos a seus lares Maria era vista como protetora das tempestades E nos demais perigos do mar e dos rios Em Pelotas, a imagem de Nossas Senhoras Navegantes Chega em processão fluvial, no dia 2 de fevereiro Pelo canal de São Gonçalo, até o Cais do Porto Onde é recebida com fogos e onde se celebra uma missa festiva No bairro de Navegantes, Paróquia Nossa Senhora de Fátima Um barco com a imagem da Santa Colocada em cima de um caminhão Percorre as ruas do bairro Acompanhada de muito povo Fazendo paradas diante de casas Que pedem uma benção especial Para moradores idosos e enfermos Nesses últimos anos, eu pude acompanhar essa procissão Que sempre é muito esperada pelo povo Também nossos irmãos de tradição Umbanda E Candomblé Acompanham essa procissão A procissão dessa santa Que é identificada com Iemanjá Um orixá dos Egbá Uma nação Yoruba E é também chamada Rainha do Mar No calendário católico Comemoramos a apresentação Do Senhor Jesus no Templo Por Maria e José Assim como a festa de Nossa Senhora da Candelária E Nossa Senhora da Luz Tudo nesse mesmo dia Esta festa da Candelária É celebrada com procissão luminosa E com a celebração da Eucaristia Todos trazem nas mãos As velas apagadas Que acendem Quando se canta A antífona Meus olhos viram a salvação Que preparastes Ante a face das nações Uma luz que brilhará Para os gentios E para a glória de Israel Vosso povo Foi assim Que proclamou O velho Simeão Ao receber o menino Jesus Nos braços É a exaltação de Jesus Nosso Salvador Que foi levado ao templo E apresentado a Deus Por Maria É um convite A também nós Nos apresentarmos a Jesus Prontos a ouvir sua palavra E a fazer o que ele nos mandar Assim estaremos cumprindo O que a própria mãe de Jesus Maria pediu Aos serventes Nas bodas de Caná Fazer tudo O que ele vos disser Pense nisso Meu irmão Minha irmã Enquanto nos alegramos Com o nosso povo Na festa Dos navegantes Essa grande festa Também na nossa cidade Feriado E nos unimos Aos religiosos E as religiosas Consegrados e consegradas Que nesse dia Também renovam A sua entrega Generosa ao Senhor